E aí pessoal, só bora então começar um treinamento aqui, só bora que vamos aqui fazer um 2v2, espero que vocês gostem, já vai deixar um like e compartilha aí o vídeo, se quiserem mais é só mandar aí nos comentários, é nóis. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. Tchau.